A Hebraica de São Paulo realizou um Shabbat especial em homenagem às Maccabidas, reunindo a comunidade judaica rumo ao 15º Jogos Maccabeus Pan-Americano. O Shabbat já é uma tradição na Sinagoga da Hebraica, e a cerimônia especial foi com representantes das delegações do Brasil nas Maccabidas. Fernando Rosenthal presidiu a CBM até outubro de 2022, passando o bastão para Davi Bobrov. Nos discursos, foram relembrados os bons momentos e foi anunciada a abertura das novas inscrições para os Jogos Pan-Americanos, que serão realizados em Buenos Aires em dezembro de 2023. O Maccabe tem uma representatividade muito grande dentro da nossa comunidade hebraica. É uma honra receber todos aqui. Eu aqui, quando estava falando no meu discurso, lembrando o que são os Maccabim e o que representam os Maccabim. E os Maccabeus aqui são pessoas com perseverança, pessoas que representam as Maccabidas, vieram a maioria das pessoas antigas. E aqui nada mais importante do que ter do nosso lado o presidente da CBM atual, o Davi Bobrov, que eu acho que ele tem muita possibilidade de falar sobre isso também. E como que está a preparação para o final do ano? Muita expectativa para os Jogos? Então, as expectativas são ótimas. Acabou de ter a Maccabia da Israel, que a barra está lá em cima, coordenada aqui pelo meu amigo Fernando. E está um desafio grande, é um orgulho. Estamos com uma equipe grande trabalhando e eu tenho certeza que a gente vai levar uma delegação bem significante e vai ser um evento incrível. A Maccabia da Mundial acontece a cada quatro anos em Israel e a última edição foi em 2022, com recorde de 600 atletas de todo o Brasil que trouxeram muitas medalhas. O foco agora é repetir o bom desempenho na Maccabia da Pan-Americana, que a cada dois anos reúne 20 países do continente para disputar 25 modalidades. O futebol é um dos esportes mais importantes da Maccabia da e leva o maior número de atletas. Vocês sabem que o futebol, em qualquer lugar que ele esteja, ele move as multidões. E assim também acontece as Maccabias. Mais de um terço é futebolistas do mundo inteiro que praticam ou os Jogos Pan-Americanos ou as Maccabias Mundiais. E o Maccabia sempre forneceu todos os times de futebol para esses eventos. Com o tempo, a gente tentou diversificar um pouco, distribuindo um pouco para Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, para que nós tenhamos crianças e jovens e adultos representando o nosso país nas Maccabias. O Maccabia é um clube de futebol e estamos aí para a luta, para que deve vier. Vamos participar agora com três times na Argentina e depois vamos para Israel. Cedemos algumas equipes da equipe hebraica pela sua estrutura, pela sua pujância. Eu participei do Maccabia desde a Rua da Coroa. E nós fomos construindo o próprio movimento Maccabia dentro do futebol. E aí, dentro desse movimento, saíram muitas lideranças para outras artérias. Então, o movimento Maccabia, o clube Maccabia, agregava famílias aos domingos. Ficava lotado as mães, os filhos, as mesas, a comida, a gente reunido, jogo de sábado, domingo. Então, era maravilhoso o Maccabia. Victor, como que foi participar das Maccabias do ano passado lá em Israel? Conta um pouco sobre essa experiência. Primeiramente, boa noite. Foi uma experiência única poder estar com os meus amigos. Eu sou do Rio, então estar com os meus amigos de São Paulo, estar com os meus amigos do Rio, do Sul também. Reuni toda a comunidade, todos os meus amigos lá em Israel. Foi uma experiência única, incrível, assim que, para a galera mais jovem, tem que ir, porque é realmente uma experiência única. Esse Shabbat mostrou a importância da união através do esporte e de ser macabeu. Sempre os macabeus, ao longo da história, mostraram-nos a firmeza e a convicção de, perante as adversidades, estarmos unidos, estarmos juntos. Hoje tem uma, especialmente, infelizmente, nos últimos anos, um antissemitismo crescente. A voz do macabeu não só relevante, isso não é mais necessário que nunca. Hoje estamos aqui, reunidos na sinagoga da Hebraica, na Seben Ishma, faremos e depois ouviremos o mandato aqui divino. Mas o clube Macabe, que está em nossos corações também, quem originou aqui também este gesto, digamos assim, este Shabbat aqui dos macabeus. Então estamos todos juntos, unidos e por muito tempo mais. Os ex-atletas e dirigentes participaram de várias macabeadas juntos e formaram um laço que permanece até hoje. Durante a pandemia, esse grupo de amigos realizavam o Shabbat online e decidiram fazer um encontro presencial. Foi uma grata surpresa, na verdade, nós temos um grupo desde a pandemia, um grupo que faz o Shabbat virtual e todas as sextas-feiras nos organizamos. E com a vinda do Sender, o Sérgio Sender é um dos macabeus, ele vinha para São Paulo, tivemos a ideia de nos reunir e passamos a convidar um a um. E aí com o meu primo Zé Luiz Goldfarb, que cuida da sinagoga, ele se ofereceu, falou, por que a gente não faz um Shabbat aqui? Enfim, começamos a montar esse evento, que calhava com a vinda dele e foi muito bacana. A gente faz uma família, né? A gente tem um grupo que vai crescendo, foi crescendo, desde o 97, 95 que eu participo de Macabidas. E vindo a São Paulo, participando sempre, praticamente mensalmente, a gente vinha três, quatro vezes, a gente fez essa família. Somos um grupo de amigos, amigos mesmo, irmãos, né? Como a gente diz, amigo é a família que você pode escolher. É aquilo que a gente quer, manter essa amizade viva, manter essa irmandade sempre crescente, que nossos filhos possam continuar, né? A família, é importante que ela entenda que isso é o que deve prosseguir, a amizade e a macabeada, né? Faça parte da delegação brasileira na 15ª Macabia da Pan-Americana, em Buenos Aires, na Argentina. Inscreva-se em cbm.macabibrasil.com.br até o dia 31 de agosto.